Olá, boa noite. Voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou hoje a abertura de um edital para contratar mais de 8 mil médicos e garantir que a cobertura de saúde não fique prejudicada com a saída dos profissionais cubanos do Brasil. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter Pablo Mundin. O Ministério da Saúde anunciou a abertura de edital para contratar 8 mil e 517 médicos para preencher as vagas que vinham sendo ocupadas por médicos cubanos no programa Mais Médicos. Os candidatos podem ter qualquer nacionalidade, desde que tenham registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil. Os profissionais vão atender mais de 2.820 municípios de todos os estados e de 34 distritos indígenas. Inscrição a partir das 8 horas do dia 21 até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 do 11. No ato da inscrição, o profissional escolhe o município disponível para atuação. A partir do dia 3 os médicos já devem iniciar as atividades, a data limite é dia 7 de dezembro e após a data limite, caso não haja homologação, conforme eu disse, a vaga volta a ficar disponível no sistema. O ministro Gilberto Occhi também adiantou que um novo edital será lançado na semana que vem para os candidatos brasileiros ou estrangeiros com formação no exterior e sem registro no CRM. Isso para nós é uma resposta imediata a essa situação e acreditamos que com essas duas medidas, o edital que sai amanhã e o edital que sairá na próxima terça-feira, nós teremos aí uma grande oportunidade de os nossos municípios e a nossa sociedade não ficar desassistidas pelos médicos cubanos que estão de saída. O ministro ainda destacou que outras alternativas estão sendo discutidas pelo governo, como modificações no Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos no Exterior e o Programa Federal do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As inscrições serão feitas pelo site do programa, no maismedicos.gov.br. No ato da inscrição, o candidato deve selecionar em qual região e município deseja atuar. De Brasília, Pablo Mundim. E a norma que permite a liberação de novo edital de contratação para o programa Mais Médicos foi assinada no fim da tarde de hoje pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. O documento foi firmado durante o encontro do presidente Michel Temer com prefeitos na sede da Confederação Nacional dos Municípios, aqui em Brasília. Em discurso durante o evento, o presidente Michel Temer destacou a rapidez com que uma solução foi tomada pelo governo federal para garantir atendimento médico aos municípios brasileiros, mesmo com a saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos. Vejam que o caso dos médicos cubanos, o episódio se deu na semana passada. Não passou uma semana, está aqui o Gilberto Occhi, depois de conversarmos, tomando uma providência imediata, que na verdade vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. Esta é a grande realidade. E não vai deixar desprovido nenhum município brasileiro. E o tema agora é solidariedade. Ainda falta mais de um mês para as festas de fim de ano, mas milhares de cartas com pedidos de crianças de todo o país já chegaram aos Correios. A repórter Cleide Lopes conversou com alguns voluntários que já se mobilizam para fazer parte da campanha dos Correios e colaborar com o Papai Noel. Natal é tempo de festas e para muitos é tempo de dar e receber presentes. Um momento aguardado especialmente pelas crianças, que escrevem cartas ao bom velhinho. Ao longo de quase três décadas, os Correios têm trabalhado para entregar milhares de desejos. Esse economista há quatro anos ajuda para que os sonhos saiam do papel e se tornem realidade. Neste ano, Cedra está levando para casa nove cartinhas. O maior pedido continua sendo patins para as meninas, bicicleta para os meninos, mas tem de tudo, né? Tem chuteira, tem roupa, tem tênis, teve até festa de aniversário. O Papai Noel dos Correios aqui pode ser qualquer um. E não só esse velhinho gorducho de barbas brancas, roupas vermelhas e botas. É uma corrente do bem e de solidariedade, onde cada pedido e cada presente é acolhido de coração. Essa jornalista está adotando cartinhas pela primeira vez e Laura fala da emoção de ajudar o próximo. Ah, é muito bom, né? Eu tenho uma sobrinha, então a gente, com as crianças, a gente vê o tanto que é importante. Uma coisa simples, um presentinho, faz o dia, vai fazer o Natal de uma criança, né? Tassiana colabora com o Papai Noel há cinco anos. A professora até criou um grupo de amigos numa rede social para adotar cartinhas. No ano passado, fizeram a alegria de 100 crianças. E este ano não será diferente. Esse ano a que mais me chamou a atenção foi o pedido de uma cadeira de rodas especial para uma criança com necessidades especiais e que a gente vai conseguir atender. O grupo se juntou e, nossa, só essa daí já valeu a viagem. No ano passado, Brasil, foram 605 mil cartas. Brasil, Brasília, no passado, 20 mil. Nos últimos três anos, foram 52 mil cartas adotadas. E se você também quer fazer a diferença, ainda dá tempo de passar num posto de adoção. Para saber onde retirar a cartinha e o melhor lugar para entregar os presentes, além dos prazos que variam conforme a região, basta visitar o site dos Correios. Os moradores de Belém, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e da região metropolitana de São Paulo também podem adotar a cartinha online até o dia 23 de novembro. Depois dessa ação dos Correios, foi até melhor que a gente consegue presentear mais crianças e ver carta, ver o pedido. Então é uma sensação muito boa, uma coisa muito gostosa mesmo que a gente faz. Só a alegria de saber que alguém vai ter um final de ano com um pouco mais de luz, né? Um pouco mais de amor e repassar o carinho e distribuir esse sentimento que, na verdade, deveria durar o ano inteiro, né? Mas que é mais forte agora no Natal. Se ficou interessado em participar da campanha Corre, que ainda dá tempo, hein? E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9867-8787. Boa noite para você e continue com a gente. A gente volta a se encontrar amanhã. Aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente volta a se encontrar amanhã. 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 A gente volta a amanhã. A gente volta a amanhã. A gente volta a amanhã. Obrigado.